Eu preciso acordar, preciso dormir, preciso chorar, preciso sorrir, mesmo que seja sem razão Eu não quero falar, cansei de escutar, não sei onde ir, não quero sair de casa, ora, por que não? Não suporto mais viver assim, quero evitar que seja o fim Não sei mais o que dizer Tenho tanto por fazer Minha vida deu um nó E eu só quero ficar